Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo chegado do sertão com a precisão de reunir os boiadeiros para discutir assuntos que demandam tempo de pensamento, reflexão e entendimento, a comitiva conversadeira do Terra Viva de Bioma TV agradece a presença dos companheiros e das companheiras aqui no nosso arranjamento e anuncia o começo desta função novidadeira com a apresentação da prosa brindeira do dia. No meio de toda esta grande consumição provocada pela confirmação de um caso de falsa vaca louca num boeirado lá no Pará, que está deixando todos os pecuaristas brasileiros com o coração na mão, a gente acabou não tendo tempo de comentar aqui com os companheiros e companheiras fazendeiros o caso acontecido no último leilão da GDT, a Global Daily Trade, que conforme já é sabido funciona como uma grande bolsa internacional de negociação e influencia o setor leiteiro no mundo inteiro. Pois então, de acordo com a organização do evento, realizado no dia 21 de fevereiro, o preço médio dos produtos comercializados caiu para 3.414 dólares por tonelada, o que representou um esmagrecimento de 1,5% em relação ao pregão anterior, que tinha sido feito duas semanas antes. Pois esse tombo no valor da mercadoria foi registrado mesmo com uma substanciosa redução de 5,8% no volume ofertado, que foi de 30.693 toneladas. Destrinchando o relatório distribuído na praça pelo pessoal da Fonterra, que é aquela cooperativa da Nova Zelândia que organiza as reuniões da GDT, a maior queda foi a do leite em pó desnatado, que foi negociado agora por 2.769 dólares por tonelada, ou 2,4% a menos do que no primeiro pregão do mês presente. Já o leite em pó integral, que vem a ser justamente o derivado comercializado em maiores quantidades na plataforma, ficou 2% mais barato, fazendo a mesma comparação, e saiu agora a 3.264 dólares por tonelada. A explicação para essa situação atual do mercado internacional é a combinação entre a previsão de aumento na produção de leite nos principais países exportadores, de um lado, e de outro, uma grande dúvida a respeito do que deve acontecer com a demanda, especialmente na China, lembrando que o gigante oriental é o maior importador mundial de leite e derivados, né? Olhando agora aqui para o nosso próprio terreiro, estes últimos resultados da GDT não devem mudar praticamente nada para o produtor brasileiro, que vai continuar padecendo debaixo da concorrência feroz do leite estrangeiro. A questão é que, mesmo considerando que os atuais fornecedores do Brasil são a Argentina e o Uruguai, que são até mais careiros do que os outros, né? Os produtos deles ainda estão chegando aqui mais baratos do que os nossos. E isso quer dizer que não vai ser tão já que os distribuidores nacionais vão querer parar de importar, né? O que a gente sabe de viola dá por gasto. A respeito de boi no pasto, o amigo pecuarista tem ciência e sabedência, mas se o assunto a ser conversado é o andamento do mercado, o mais aconselhado é escutar primeiro um especialista. Pois então está, sim, anunciada a apresentação da nossa conversa com o analista. Olá a todos que nos acompanham. Eu sou o Pedro Gonçalves, sou engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Escola de Consultoria. Trazer para vocês aí um pouco dessas principais notícias que aconteceram nessa última semana, semana do carnaval. A semana foi marcada aí pela notícia, né? Na confirmação do caso de vaca louca aqui no Brasil, em uma fazenda no Pará. Isso acabou fazendo com que, por causa desse acordo bilateral que nós temos com a China, que as nossas exportações, os embarques, né? Fossem parados. Bom, falando aí um pouco mais desse caso da EEB confirmado, se trata de um bovino mais velho, de 9 anos, que se alimentava praticamente de pasto, não consumiu ração. Então isso muito provavelmente deve vir a confirmação aí de um caso atípico da doença, que é o caso que não é transmissível. Isso deve levar a uma aceleração nesse processo de retomada das exportações. Também tivemos aí a conversa dos representantes chineses com os brasileiros aí, acerca dessa questão, prometeram aí ser uma retomada mais rápida, diferente do que foi no último trimestre de 2021, que levou mais de 100 dias até a retomada das exportações, praticamente aí no começo de 2022. E aí, o que que isso levou, né? O que que isso aconteceu com a praça pecuária no Brasil? A gente viu uma queda na cotação das principais praças pecuárias aqui no nosso país, e também a paralisação de compra, né? Por parte dos frigoríficos, muito por causa dessa parada dos embarques. E aí que a gente, a Scott Consultoria, levantou aí, né? Pra praça pecuária de São Paulo, foi uma queda de R$10,00 por arroba para o boi comum. Vaca e nuvilha ficaram um pouco aí sem referência pro mercado, mas aí trabalhando por volta dos R$260,00, R$250,00, e o boi comum, variando aí de R$240,00 até R$270,00, dependendo aí do frigorífico que você consegue comercializar. E ainda pegando nessa semana que aconteceu a vaca louca, nós tivemos aí a possibilidade de habilitação pra novas plantas frigoríficas, pra exportação para o México, assim como aconteceu pra Indonésia. Sendo aí mais um mercado, mais um parceiro comercial ganho, né? Buscando, né? O maior volume de carne do Brasil. Então, sendo aí uma boa notícia, dentre tudo isso que tá acontecendo com a vaca louca. Pessoal, o que eu tinha pra trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima. Do tempo que foi destinado pelo pessoal da televisão pra essa nossa falação, a primeira metade já foi usada na recitação das notícias até agora apresentadas. Pois então, antes de passar pra parte derradeira da função, a gente faz aqui uma parada ligeira, só por alguns instantes, pra voltar em seguida e fazer o destrinchamento dos assuntos restantes. Desde muito antigamente, os companheiros e companheiras fazendeiros sabem perfeitamente que a nutrição de qualidade é fundamental pra aumentar a produtividade na propriedade leiteira. E o ideal, então, seria tratar o rebanho sempre com ração, né? Mas a questão é que pouca gente tem um caminhão de dinheiro pra investir nesse modelo de alimentação. E o resultado é que, na grande maioria das fazendas brasileiras, o pasto é que é a base do sistema de produção. Mas isso não quer dizer que a porteira tem de ficar fechada pra entrada da modernidade. E o caso é de investir no cuidado e no manejo da pastagem, adquirindo o conhecimento requerido pra tirar dela o melhor rendimento. Pois então, pra esticar uma prosa a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente vai ter a satisfação de receber aqui no nosso arranjamento eletrônico a visita internética da zootecnista Letícia de Souza Santos, responsável técnica da Minertal, que vai participar do programa Falando ao Vivo pelo computador, diretamente de Goiânia, a capital do Goiás. Boa noite, Letícia. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite pra essa entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vinda e fique à vontade que a casa é sua, viu? Boa noite, obrigado pelo convite. Ô, Letícia, o que é que a amiga fazendeira, produtora de leite que está assistindo a gente, deve levar em consideração, em primeiro lugar, na hora de definir o sistema de alimentação da sua vacada? Dois pontos devem ser levados em consideração, né? A princípio, que deve ser a área que tem aquela propriedade e quantos animais serão alimentados naquela área. Porque se couber todos esses animais na área de pastagem, o regime pode ser, com a base, o pasto, né? Ser na pastagem. Se não couber, a gente tem que partir pra um tipo de alimentação em que tenha um volumor suplementar, tenha uma silagem, alguma coisa nesse sentido, com maior inclusão de ração na alimentação. Então, a princípio, tem que pensar na área e quantos animais serão alimentados naquela área. Ô, Letícia, agora, dá pra ter lucro produzindo leite a pasto no Brasil? Ah, dá, dá pra ter muito lucro, sim. Porque a gente sabe que a carne e o leite, sendo produzidos por animais que estão em regime proveniente de pastagem, custa mais barato pra produzir carne e leite. E aí, a gente também sabe que o lucro, ele tá inteiramente ligado ao aumento de produtividade. Então, se eu conseguir produzir mais leite a partir de uma mesma área, aumentar a produtividade, litros de leite a hectare por ano, consequentemente, eu vou conseguir aumentar o lucro a custos razoáveis. Então, é uma alternativa, é direcionar a produção de leite pra uma pastagem mais, uma produção mais intensiva a pasto, que a gente consegue melhor lucratividade, sim. Ô, Letícia, o que é que o produtor de leite tem de saber a respeito do clima da sua região antes de decidir produzir leite a pasto? Ah, o clima julga muito, né? Como é que vai ser ali aquela pastagem? A pastagem que vai estar estabelecida naquela região. Então, por exemplo, clima temperado, em que as temperaturas são mais amenas, a gente tem que estabelecer pastagens que são mais adequadas àquele clima. Então, pastagens mais tolerantes ao frio, por exemplo. Então, ali no centro-norte do Brasil, que o clima é mais tropical, a temperatura do ambiente é mais quente, tem que ter estabelecido pastagens, forragens que sejam mais adequadas para climas quentes, né? Para temperaturas mais elevadas. Então, olhar a temperatura e qual passagem vai estar estabelecida naquela região é muito importante pra não ter perda de desempenho da forragem. Letícia, você quer dizer, então, que não dá pra gente dizer que existe o melhor capim pra usar numa fazenda de leite no Brasil inteiro? Ah, não, não existe, não. Porque a pastagem, ela tem que ser bem específica para aquela propriedade. Até na mesma região é um pouco difícil a gente generalizar e falar não, tem que ser tudo pra que área, sei lá, aqui na parte do centro-norte nossa, né? Porque tem que olhar o solo que está estabelecido naquela pastagem, se é um solo que é pobre em nutrientes, se é um solo que é mais rico em nutrientes, se aquela cultivar, ela é mais exigente ou não em nutrientes, então tem que olhar o solo. Os animais, a raça dos animais que eu vou estabelecer, né? Que eu vou colocar na minha propriedade, se são animais mais exigentes ou não, porque se eu coloco um animal muito exigente com uma pastagem que é pobre, eu vou ter que dar alguma forma, assim, suplementar de alguma forma o que está faltando. Então, ou eu vou ter que suplementar via coxo com suplemento mineral, alguma coisa proteica, alguma coisa nesse sentido, ou via ração mesmo, colocar uma maior parte de concentrado na dieta para suprir aquilo que está faltando. Então, tem que fazer essa interação de todos esses elementos para achar o melhor capim para aquela melhor propriedade. Não existe capim milagroso. Letícia, aproveitando isso que você está falando, né? Em qualquer circunstância, quer dizer, na melhor das hipóteses, é possível manter o gado só a pasto ou você sempre vai precisar de alguma complementação na nutrição dessas vacas? Se a gente adubar muito bem o pasto, fazer com que aquele pasto esteja com uma qualidade muito boa, mesmo assim, deve faltar, vai faltar algum nutriente. A gente não vai conseguir suprir tudo via adubação. Então, o nutriente limitante tende a ser a proteína, na época seca do ano. E na época das águas, os nutrientes limitantes tendem a ser minerais e energia. Na época das águas, até tem proteína em quantidade disponível para o animal, mas a energia é o que trava ali o desempenho maior do animal. Então, é preciso suplementar via coxo, de alguma forma, em alguma época do ano. A passagem por si só, ela não tem todos os nutrientes em quantidades adequadas para a gente deixar o animal somente à pasta, sem nenhum tipo de suplementação via coxo. O que é que o produtor pode fazer para garantir a boa recuperação do capim depois de cada ciclo de pastoreio? Quando ele tira ali os animais, a gente falando de um rotativo, por exemplo, ele tira ali os animais daquela área, ele pode utilizar adubação, por exemplo, com nitrogênio, porque aí ele favorece o crescimento daquela pastagem. Mas quando a gente usa adubação com nitrogênio, tem que ter muita atenção, porque a gente vai acelerar o crescimento daquele capim. Então, tem que acelerar a colheira daquele capim depois. Então, é uma alternativa muito boa a gente intensificar, colocar uma adubação nitrogenada ali, mas tem que saber colher aquele capim que os animais entrem naquele piquete de novo e colham na altura ideal para não pegar capim passado, né? Não pegar um piquete que o capim cresceu demais, passou e tem muito talo ali. Uma alternativa muito boa é essa, que eu acredito. A gente arrematar a prosa, Letícia. O leite produzido a pasto é melhor do que o de vacas tratadas só na ração? Não, na verdade, assim, os dois sistemas, eles produzem composições de leites parecidas, né? Não tem muita diferença ali na composição do leite. O que a gente tem que ter em mente é que, tanto no sistema que é muito, tem uma inclusão alta de ração, quanto o que é a pasto, a gente tem que promover que o animal tenha um bem-estar correto, né? Porque o animal que não está em um bem-estar adequado para aquela produção, ele não vai desempenhar bem, ele vai ser... Tanto a sanidade quanto a produção vão ficar aquém do que teria. Muito bom. Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, né? A gente está sempre de porteira aberta aqui. Quando tiver coisa interessante, liga para a gente, para a gente prosseguir um pouquinho mais. Obrigado, abração para você e até a próxima. Eu que agradeço, até mais. Não é caso de cansaço, porque a boiada está marchando com desembaraço e na mesma toada de quando a jornada foi começada. Mas tendo passado já da metade do caminho para o sítio do Espraiadinho e aproveitando a ribeira dessa aguada, a gente vai fazer mais uma parada ligeira. E quando o serviço for recomeçado, o assunto que está apartado para ser conversado com a companheirada, é o caso que está sendo acontecido com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete e anunciadeira. Assombrado pelo fantasma da vaca louca, o mercado pecuário está parado, esperando para ver quanto tempo a China vai demorar para reabrir a porteira para a carne bovina brasileira. É um instantezinho só e o Terra Viva, a DBA na TV já volta. Aguarde. Se tem boi na praça ou não tem, se a rouba vai subir ou cair no mercado boiadeiro, e se vai ser só um vintém ou um bom dinheiro, tudo isso o companheiro e a companheira fazendeiros vão saber agora na apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Pois o que tem para ser contado é que o tempo continuou querendo ser mais ligeiro do que o cavalo-rei dos parelheiros, o calendário avançou, o fevereiro acaba de ser arrematado e o março já está entrado e estreado no calendário. Mas o nosso comércio pecuário ainda está praticamente parado no país inteiro. E para todo mundo do setor, incluindo do fazendeiro ao dono do frigorífico exportador, o derradeiro dia do mês mais uma vez foi de ansiosa e muito penosa espera por uma decisão da China a respeito da reabertura ou não da porteira do seu mercado para a carne bovina brasileira. Conforme é do conhecimento geral dos companheiros e companheiras boiadeiros, o procedimento lá do gigante oriental deve ser determinado pelo resultado dos exames que estão sendo feitos por um laboratório credenciado pela OIE, a Organização Mundial de Saúde Animal, no Canadá, para confirmar se é mesmo de falsa vaca louca o caso da doença encontrado no Pará. Mas o que está deixando o povo todo com o coração na mão é que, para o governo chinês, a questão sanitária nem sempre é prioritária. E o mais importante é o tamanho do estoque de mercadoria guardado nas suas câmaras frias. Logicamente que hoje nem a cigana mais sabida nas artes da adivinhação tem condição de fazer uma previsão a respeito do que é que vai acontecer nesse eito, né? Mas repare, amiga pecuarista, que dá para ser ligeiramente otimista sim, porque antes desta consumição a China estava começando a aumentar as suas encomendas, o que quer dizer que eles devem estar precisando comprar. Assim mesmo, os frigoríficos brasileiros estão muito ressabiados com a situação e desde a semana passada ninguém mais abriu preço para esse tipo de gado engordado dentro do figurino determinado pelo importador estrangeiro. Mais ou menos a mesma coisa está acontecendo com o boi comum destinado aqui para o nosso mercado caseiro e a maioria dos estabelecimentos que fazem o fornecimento também estão fugindo da negociação ou estão mandando o comprador descer o facão na cotação. Pelo menos por enquanto a salvação do fazendeiro está sendo o fato de que na atual estação chuvosa a natureza está sendo generosa e tendo capim à vontade e de boa qualidade ele está podendo segurar a boiada na invernada para esperar a situação melhorar. Juntando tudo o resultado foi que apesar da pequena quantidade de boiadas negociadas no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil sendo que em todas estas praças a rouba caiu. No sul da Bahia a derrissada foi geral com o boi descendo para R$ 248 e a vaca para R$ 238,50 a prazo e já livre do fungural. No oeste do estado o macho foi rebaixado para R$ 251,00. No norte de Mato Grosso o boi escorregou para R$ 246,50 e a vaca para R$ 216,50. No sudoeste matogrossense o macho recuou para R$ 238,50 e a fêmea para R$ 228,50. Em Três Lagoas no estado de Mato Grosso do Sul o boi agora está saindo por no máximo R$ 256,00. No sul das Minas Gerais foi a vaca que caiu sozinha voltando para R$ 239,50. No oeste do Maranhão a macha dada pelo comprador acertou todos os preços do mercado com o macho sendo cortado para R$ 231,50 e a fêmea para R$ 216,50. Em Paragominas a vaca piorou para R$ 231,50. Em Redenção a fêmea desceu para R$ 214,50. No Espírito Santo o boi já não vale mais do que R$ 244,50. E no Rio de Janeiro a vaca desandou para R$ 246,50. A poesia é igual água de Mina Brejeira que não se confina nem se conforma com a sina de ser prisioneira e vai crescendo e crescendo até que um dia por não poder mais ser contida vai rompendo para fora e brota de dentro do chão do sertão ou do fundo do coração do caboclo e ganha vida. Aí ela sai pelo mundo feito ribeirão cortando campinas volteando matas e caindo em cascatas salpicando de flores os campos curando dores da paixão e inspirando a revolução na forma de novos amores. Esta é mais uma das trovinhas campeiras colhidas na mais recente safra da minha lida versejadeira que foram escolhidas para fazer parte do meu livro Versinhos de Caipira Interou os Quatro o quarto que eu escrevi para fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o companheiro e a companheira boiadeiros ou não que também tem esta mesma paixão pelas coisas do sertão quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira podem me ligar no meu telefone particular que é o 11982241807 11982241807 ou mandar um e-mail para sidneymasco.com.br ou ainda me achar lá no Facebook. E com as tralhas já guardadas nas bruacas e cangalhas e estas já ajeitadas no lombo da tropa cargueira a comitiva novidadeira do Terra Viva de Biona TV anuncia a retirada e retoma a marcha estradeira mas já deixa a nossa volta acertada para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite um abraço para todo mundo e até mais ver então